O povo demanda, o povo é meu rei Esse é o povo demanda Meu pai é meu rei, aqui é o fã Meu pai é meu rei, aqui é o fã O povo é rei, meu rei Meu pai é o povo, o povo é rei, meu rei Meu pai é meu rei, aqui é o fã Meu pai é meu rei, aqui é o fã Meu pai é meu rei, aqui é o fã O povo é rei, aqui é o fã O povo é rei, aqui é o fã O povo é rei, aqui é o fã Teu pai, eu chefe, a ti não manda Teu pai, eu chefe, a ti não manda Eu chefe, eu chefe, eu chefe Teu pai, eu fico, o povo é rei, eu chefe Teu pai, eu fico, eu fico, eu fico Teu pai, eu chefe, eu chefe 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 Teu pai, eu chefe, a ti não manda Que eu fai, eu fai, eu fai, eu fai, eu fai, eu fai Tchau.